Hello everyone, Ricardo Augusto, from EnglishU, that's ok, I hope you are fine. So, pessoal, estamos aí, né, final de semana do carnaval, já deixei uma dica, né, no nosso English Tips sobre final de semana prolongado, né, ou um feriado prolongado que você usaria como holiday weekend, né, ou também um long holiday. E hoje, como é um feriado aí de carnaval, né, uma semana aí quase toda, né, começando aí na quinta, sexta-feira, até a quarta, que é a quarta-feira de cinzas, né, nós tratamos aí como um feriado. Porém, não é feriado, né, seria um ponto facultativo. E nesse vídeo eu gostaria de dizer pra vocês como se diz ponto facultativo em inglês, se você fosse utilizar dessa forma. Se você colocar no tradutor, vai dar como facultative point, né, e não é uma maneira utilizada pra, é a melhor forma pra você utilizar. Tá aqui na lousa pra vocês, ó, deixei anotado. Optional Work Day, Optional Day Off e Optional Holiday. Você tem essas três opções pra utilizar como, é, pra dizer, na verdade, é, ponto facultativo em inglês. Então, uma dica rápida e simples e que você passa a utilizar no seu idioma quando você precisar dizer aí ponto facultativo. Se você não vai ter dificuldade, sim, três opções pra utilizar. That's ok? Have a nice holiday weekend for you, or a optional work day for you. And enjoy a lot, and take care if you drink, don't drive. That's ok? See you next video. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!